Música Governo autoriza Ministro de Justiça, alô negociação Barraicira e Hebebonuk, onde implementa o projeto Millennium Challenge Account. De Rússia, reunião Conselho Ministro Quartanei aprova o projeto Resolução Governo que apresenta o Rússia Ministro de Justiça Sérgio Ornai, onde autoriza a aquisição de imóvel Sira, que pertence a particular e o Rússia Direito Privado no mostro de pagamento para o preço Sira e a correspondência. Também o Governo implementa o projeto Millennium Challenge Account, o objetivo é a construção de infraestrutura para o tratamento B, saneamento no Dranazen. A equipa conjunta é através do Ministério da Justiça, o MCC RASIC, o interesse da Justiça Lutã, o acompanhamento sério da Justiça Sira e o Sr. Primeiro-Ministro Nenian, o processo não consegue atoutor na final, a liberta Rai Nenian. Acontece a negociação lá na Fátima, mas acontece a família Barra, onde é que é afetado o moço, onde é que se dá o concordo, o processo de negociação, ligar com a compensação para o Sr. Primeiro-Ministro Nenian. Mas a maioria se a comunidade de Sr. Primeiro-Ministro Nenian é afetada, concorda com ela. E a família Lima ainda concorda, então a Comissão não tem negociação, não tem aproximação com a família. Mas o espaço não tem que ir à liberta, a concordância com a família será afetada, não tem que dar o projeto, o MCC não tem que ir à rua, não tem que ir à rua. E se a negociação, a família é afetada, não tem que ir à concordância com a compensação. Antes do governo, cria o Millennium Challenge Account, a base de alteração da RULUC, decreto-lei número Cianulo-Ressinem, Barra-Ri-Honroa-Ronulo-Ressinrua e Alorantolo-Nulo-Fulano-Dezembro, o objetivo nesse instrumento de implementação e financiamento de BCFO-Rússia, agência governamental Millennium Challenge Corporation. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gêmen. Amém.